E aí galera, Big aqui na área começando mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à série Guia para o Mítico. Tem o linkzão da playlist aí pra vocês assistirem todos os vídeos dessa série. Vou deixar na descrição e no comentário fixado. Então entre na playlist e vejam tudo se quiser subir de elo, conhecer mais do jogo. Vídeo passado eu falei sobre os itens de dano físico. Hoje vamos falar aqui sobre os itens de dano mágico. Se der tempo a gente fala dos itens de defesa. Se não, a gente só fala do mágico e deixa o de defesa pro próximo vídeo. E depois no outro ainda a gente vai falar dos rotação, selva, movimento. E a gente vai continuando aí nossa série. Lembrando aí, se puder, deixa aquele like. Se puder não, deixa logo vai, que isso nem cai o dedo. Deixa aí, vou contar até três aí. Um, dois, três. Deixou? Pronto, vamos continuar. Deixa aquele likezão, se inscreve aí. Se quiser assistir gameplays aí, esse canal é só de dicas. Eu tenho o meu canal principal que eu posto gameplays. O nomezão tá lá em cima, link na descrição aí. Lives também na Twitch todos os dias, a partir das 21h30. Link também tá na descrição, tem tudo na descrição aí. E bora lá dar continuidade. Hoje vamos falar aqui sobre os itens de dano mágico. Começando aqui pela ordem. Lembrando que eu já falei de dano físico. Ah, amigão, não sei como é que funciona esse item. Tem lá explicado. Só vê lá no vídeo passado. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, livro mágico. É o item que vai dar mais redução de recarga no jogo inteiro. Vai dar 20%. Vai dar um poder mágico aqui também, que não é tão alto. E a passiva dele, que é o meio que o mais importante juntamente à redução de cooldown, é que você vai regenerar 15% da mana a cada 10 segundos. É muito bom pra heróis que gastam bastante mana. Por exemplo, Alice tem uma build da Esmeralda Tank que você vai usar. Esse item pela redução de recarga. Uranus. Harith, na build do Harith of Tank também. Esse item é o que causa menos dano, só que é bem bom. Segundo item aqui é o Cétron do Inverno. Ele vai te dar defesa física. Vai te dar poder de magia em vida. E vai te deixar imune. Semelhante aos Onias do LoL, pra quem conhece aí. E é relativo ao Vento da Natureza. Ele seria o imune dos magos. Quando você clica pra usar o item, ele vai ser o item ativável. Ele vai ficar perto das skills. Você clicou pra ativar o item, você vai ficar com a estátua lá por 2 segundos. Você não vai tomar dano. Você não vai conseguir se mover também, obviamente. Você não vai tomar controle, não vai tomar stun. Vai ficar imune a tudo, tudo. É como se você não existisse no mapa por 2 segundos. E aí isso é... Ah, mas vai adiantar de que? Usar isso e vai ficar parado lá. Isso aí é basicamente pra dar tempo do seu time chegar e te proteger. Ou então no meio do ATF, o assassino veio te focar. Você usa, ele vai ter que mudar o foco. Porque ele não vai ficar parado esperando 2 segundos. Então aí é um item muito bom. Principalmente pra quando você tá morrendo muito. Terceiro item aqui, Pluma Celestial. Ele vai dar velocidade de ataque. Vai dar poder de magia e vai dar velocidade de movimento. E a passiva dele é que o seu ataque básico vai dar 40% do seu poder de magia total. Então é um item bom aí, principalmente pra Silvana. Não sei, outro herói. Não me vem à mente agora outro herói que usa esse Pluma Celestial. Ah, o Harley! Não é muito bom não. Ah, acredito. Silvana. Esmeralda. É bom também. E é pro... Pro Harith. Tem algumas pessoas que fazem, mas eu não gosto muito não. Acredito que esses três. Quarto item aqui, Colar do Confinamento. Ele é semelhante à Labarda dos Mares também. Só que é o Corta-Cura. Tem muita gente aí que o pessoal chega na partida. Faz Corta-Cura! Faz Corta-Cura! E o pessoal não sabe o que é Corta-Cura. Tô mostrando aqui pra vocês agora. Colar do Confinamento. Ele é o Corta-Cura pros Magos. Corta-Cura pro Herói de Dano Físico. Seria a Labarda dos Mares. E ele vai te dar um pouquinho de roubo de vida mágica. Vai te dar um pouquinho de AP. Vai te dar um pouquinho de redução de recarga. Mas o mais importante dele é a passiva. Que vai cortar a regeneração e roubo de vida dos inimigos que você causou dano com habilidades em 50%. E vai reduzir também o ganho de escudo. Então é muito bom pra você fazer contra a Esmeralda. Contra a Harit. Contra a Alice. A Alucard. Heróis que curam bastante. Uranus. É muito bom. Quinto item aqui é a Glaive Divina. Ele é um item equivalente ao Ruído Maléfico. Só que para os Magos. Lembrando que eu tô comparando aqui. Porque eu já fiz um vídeo passado explicando dos itens de dano físico, né? Então a Glaive Divina aí. Ela vai te dar bastante poder de magia. Mas o mais importante é a Penetração. Que é 40% de Penetração Mágica. É muita Penetração. É bom pra você buildar quando o cara do time inimigo tem bastante resistência. Faz uma Atena. Faz uma Bota de Resistência Mágica. Um Oráculo. Sei lá. E quando o seu HP tá superior a 70%. Esse atributo aí vai passar de 40% de Penetração pra 70%. Que é muito bom. Próximo item aí. Cristal Mágico. O item que vai te dar mais poder de magia. E a passiva dele é muito boa. Ó, o poder de magia total seu vai ser aumentado em 21% a 35%. Dependendo do nível do seu personagem. Então nível 1 seria 21%. E no nível 15 seria 35%. Aí você faz um gráfico aí. De primeiro grau. Que aí vocês vão ver o... Como é que é esse calonamento aí. E fora isso que ele dá 100% de poder mágico. Que é muito bom. Se fosse reunida. Ele vai te dar 25% de roubo de vida mágico. Que é muito roubo de vida. Vai te dar um AP bom. E vai te dar bastante HP também. E a passivinha dele é que quando você mata algum herói inimigo. Você vai curar 10% do seu HP total. Que é bem bom. Varinha da Reina do Gelo. Dá um pouquinho de roubo de vida. Mágico. Dá bastante poder mágico. Dá bastante velocidade de movimento. 7%. E quando você causar dano com habilidades em qualquer inimigo. Você vai dar Slow nele. De 15%. E destaca até duas vezes. Caso somando tudo. 30% só de bater no cara com Slow. Próximo item aqui. Varinha Brilhante. Ele também vai te dar um pouco de velocidade de movimento. Vai te dar bastante poder de magia. E sua passiva. O que é muito bom. É que você vai queimar o alvo. Você dá dano de habilidade. Você vai queimar o alvo. E ele vai ficar tomando dano. Ou baseado no HP máximo dele. Então é muito bom para heróis de Polk. Shange, Gord. Faixa. E principalmente quando você está contra uma comp. Que tem bastante vida. Um Hylos. Um Belerik. Uranus. Esse é bem bom. Seifeiro da Calamidade. Equivalente ao Confronto Sem Fim. Só que para os magos. Vai ganhar redução de recarga. Vai ganhar poder mágico. E sempre que você der uma habilidade. Seu próximo ataque básico. Vai dar um dano baseado no seu poder de magia total. Então é muito bom para heróis que vão usar magia direto. E que vão dar ataque básico também. Então por exemplo. Um Harith. Muito roubado. Para Esmeralda. Muito forte. Para Kagura em algumas ocasiões. Muito bom também. Então aí você tem que ver qual herói você está usando. Para ver se ele encaixa ou não. Relógio do Destino. O item que ele vai escalar com o tempo. É semelhante ao Bastão das Eras antigo aí. Lá do League of Legends. Para quem conhece. E aí você builda o item. Ele vai dar poder mágico. Vai dar HP e mana. Só que ele é aqui ó. A cada 30 segundos adiciona 30 de HP. E 5 de poder mágico. Até 10 vezes. Então em 5 minutos. Você vai ter esses atributos daqui. Mais 300 de HP. Mais 50 de poder mágico. Totalizando 110. Que é muito bom para escalar. E quando você pega o nível máximo. Essas stacks máximas. As 10 stacks. Esse herói ainda vai ter 5% a mais de poder mágico extra. Então é um item muito, muito bom. Asas Sangrentas. O item mais caro aí de heróis dano mágico. Você vai ganhar bastante poder mágico. E a passiva dele é que a cada poder mágico que você tem. Você vai ganhar 1.5 a mais de HP. Então é muito bom aí você buildar. Principalmente ele lá de último, penúltimo item. Para você conseguir tancar mais. Tempo corrido. Você vai ganhar 15% de redução de recarga. E sempre que você matar alguém. Ou der assistência. O cooldown da sua ultimate. Vai ser reduzido em 30% do tempo atual dele. Então por exemplo. Em 10 segundos. Você diminui 3 segundos desse cooldown. É um item muito, muito bom. Para heróis que dependem da ultimate. Ou então até para heróis que conseguem pegar kill. E já usam ultimate de novo. Por exemplo. Uma Xanja é muito bom. Tempo corrido. Um Vale. É muito bom. Cetro Relâmpago. Ele vai ser o item mais importante para heróis que pokeam também. E heróis que causam dano explosivo. Que a passiva dele é muito boa. Ele vai dar poder de magia. Vai dar redução de recarga. Mas a passiva dele aqui ó. A cada 6 segundos. Sua próxima skill irá ressoar. Causando de 20 a 1000 de dano. Escalando com a mana máxima do herói. Em até 3 inimigos. E aí você consegue combar o Cetro Relâmpago. Com o Relógio do Destino. Que dá bastante mana. E você consegue explodir muito fácil o alvo. E se você der qualquer habilidadezinha. Já dá esse choquinho nele. Que vai causar bastante dano. E por fim. Um Cajado Genial. Um item muito bom aí. Vai dar velocidade de movimento. Poder mágico. Vai dar penetração mágica. E quando você causa dano no alvo. Você vai reduzir a resistência mágica deles. Que aí vai escalar de acordo com o nível do seu herói. Então é um item muito bom aí também. É um item alternativo da Gleive Divina. Para penetração. Então o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou falar sobre os itens de tanque. E para finalizar depois. A gente fala sobre as botas. Item da selva. E itens de rotação. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele likezão se ainda não deixou. E se inscreve aí também. Lembrando que vai ter o link da playlist toda aí. Do Guia para o Mítico. Na descrição. Então clica lá. Se você ainda não viu os outros vídeos. E quiser melhorar a sua jogabilidade aí. E é isso. Valeu. Fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti